É, meus amigos, não importa a categoria, os moleques de Xerém não param de dar show na base. Vencerão o Vasco no primeiro jogo da final da Copa Rio Sub-15 por 2x0. É o destino? Bora conferir. Fluminense vai sair jogando, agora com a chance de emendar mais um contra-ataque. Mais um bom passe para o Matheus Reis. Ele está sozinho ali com três jogadores, agora sim vem chegando o auxílio. E o Matheus Reis segura. Tem o Isaac, tem o Riquelmo. Isaac, GOOOOOOOL! Vai, Dine Arata. Boa jogada. Contra-ataque em velocidade, bem demais o Matheus Reis. Segurou, viu que não tinha ninguém, foi contando a passada. Conseguiu gerar o Kevin, ganhou, saiu cara a cara, limpou mais um, foi para o chão. A jogada segue, o Juiz manda ele se levantar. O Fluminense insiste, olha a finalização. GOOOOOOOL! A insistência. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Deixe mais uma vez a marca dele, como um centro-avante posicionado dentro da área. Por que não? Você viu, né? O 9, né? Com o centro-avante de verdade, o Kevin Samuel. Caiu, o Juiz mandou o jogo seguir. Valeu a insistência. E foi isso, o jogo de volta será no próximo sábado em Laranjeiras. O Fluminense pode perder por um gol de diferença que fica com a taça. Se perder por dois, a decisão irá para os pênaltis. E você pode contribuir se inscrevendo no canal, compartilhando naqueles seus grupos de Fluminense, deixando o like. Tamo junto. Está dando a 6 concealers.